A gente até postou alguns materiais usando esses níveis de produtividade que eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, isso não está em livro nenhum, não está baseado em coisa assim, ah, me baseei no livro X, no livro Z, não. É todos os meus estudos, isso é um sentimento não, uma teoria minha, esses níveis de produtividade, tá? Então, é uma coisa minha, isso não é nada oficial, é um de todos, do que eu já apliquei, dos meus mentorados, e quando a gente começou a falar em produtividade, né, Guilherme, foi uma coisa que meio que eu falei, cara, mas existem cinco níveis e funciona assim, 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 e daí, como isso? Falei, vai fazer sentido, espera aí um pouquinho que vai funcionar. Então, eu criei aqui, eu denominei cinco níveis de produtividade. Eu denominei eles aqui e a gente gostaria que vocês votassem em que nível que vocês se consideram hoje. Então, nível um é nada, tudo na minha cabeça, tá? Porque produtividade tem a ver com organização, então, tem uma linha direta com isso. O nível um, eu me organizo com papel, lista, bilhete, eu tenho um WhatsApp com você mesmo, vocês têm? Eu nunca tive, tá? Essa fase eu acho que eu pulei. Uma agenda, o nível dois, tem uma agenda física, marca compromissos, mas ainda é assim, né, tem algumas coisas que estão anotadas numa agenda, outras ainda estão no bilhete, pensando que sempre que eu subo, ó, o Flávio tem um grupo comigo mesmo. Eu sei, eu conheço vocês, muitos de vocês têm grupo consigo mesmo. O nível três controla as tarefas, prazos, compromissos, tem mais prioridade, tem um pouco de organização, sabe? Tem uma agenda compartilhada com a família, controla um pouco prazos, tá? Tem um pouco de organização pra frente, assim, tem um pouco de planejamento. O quatro usa planejamento, ferramentas de gestão, de tarefas, planejamento antecipado, tem uma gestão de equipe, usa algumas ferramentas. E o nível cinco, que é tipo, foco de vida, usa inteligência artificial, tecnologia, já tem alguns processos automatizados. Ó, nível dois, nível três, nível quatro, que bom que ninguém é nível zero aqui, né? Acredito eu que não. Ó, a Ana, a Ana é minha amiga por isso, ela prevê as minhas palavras. Ó, estou entre o nível dois e o três, mas tenho um pouco de cada um desde o zero. O que que eu, por que que isso me, né, por que que eu falei que ela tá me prevendo as minhas palavras? Porque independente de que nível que a gente está, de vez em quando a gente vai precisar voltar, tá? Que às vezes dá uma bagunça, não dá uma bagunça no cérebro? A gente fica, meu, não sei por onde que eu vou começar hoje. Eu tenho isso, gente, eu sou nível quatro. A Ana Amélia, que é nível quatro, deve ter isso também. Chega dias assim, cara, a gente é super organizado, mas chega dias assim, tá, e agora eu faço o quê? Sabe o que que eu faço? Eu volto lá no zero e começo tudo de novo, não tudo de novo. Eu vou lá, organizo toda a minha mente. Como que é esse dia, Ana Amélia? Ela até batiza esse dia. Chamo de barata tonta. Eu chamo de... Eu digo que a gente precisa de um detox. Eu falo que a gente precisa de um descarrego. Então, eu começo tudo de novo. Daí eu vou lá, para tudo, Priscila. Para tudo. Vou lá no zero e começo tudo de novo. Por isso que eu vou falar desde o zero, para todo mundo. Porque às vezes a gente precisa voltar lá no zero e reorganizar as coisas um pouco. Então, eu vou lá no zero e reorganizar as coisas um pouco.